O Dr. Gaúcho, Flávia de Ar, está radicado na Alemanha. Ele voltou ao Brasil para o lançamento do seu novo livro, a Bíblia segundo Benuel. Seu colega Fial, do programa Nadar, fez uma entrevista com a escritor. Confira. Flávia de Ar, um escritor gaúcho que residiu muitos anos em São Paulo como professor de faculdade. Orientou mais de 40 testes e dissertações de doutorado e mestrado. Foi professor convidado e conferencista a universidades no Brasil, Uruguai, Argentina, Canadá, Alemanha, Costa do Marquinhos e Cuba. Em mais de 30 livros publicados, ganhou três vezes o prêmio Zabuti e reside atualmente em Belém, na Alemanha, onde é correspondente para publicações brasileiras. E foi do Brasil para lançar seu mais recente livro. A Bíblia segundo Benuel é o primeiro lugar. A Bíblia, uma questão da Bíblia, escrita por um anjo, ou folha em Bíblia, que é um livro esquecido, que são vários gravadores, por um anjo que é um só estudo musical. Qual precisa ter a escola de Belém, qual vai ter a escola de Belém, onde vai ter a escola de Belém, onde vai ter a escola de Belém, onde vai ter a escola de Belém. Não é, porque você toca música, mas não é triste, porque a gente vai lá em roda, o realismo, se trata de toque músico, é ele, não é? Como precisa fazer surgir o Maranhão das Verpas? Então, é uma bíblia escrita do ponto de vista do anjo, que na verdade é ele que organiza o mundo da escritura, do ponto de vista factual. E ele tem uma coisa partida, que é um demônio, que chama-se o Lisgobeu, que é a mesma coisa do ensino. Escrever uma ficção da Bíblia na vida pode durar muita polêmica. Na internet, eu descobri vários postos de ver se é um livro difícil, que é um livro maldito, que eu não me preocupo com isso. Eu me preocupo porque isso parte de uma incompreensão, uma ignorância. O meu livro é um livro de literatura, e ele termina com o Apocalipse, que eu não vou contar, não quero estranhar a surpresa de quem eu não leu ainda, mas ele termina com o Apocalipse, com uma ideia de que o paraíso, que é recuperado no final, que está no Apocalipse de São João, possa ser uma coisa muito positiva. Porque o Apocalipse é uma coisa muito perigosa, porque, veja bem, no inferno, o pessoal que não pode entrar. É que nem da opção de Gaúcho, que você tem que ter um lugar para mais justo. Já no paraíso, só tem carteirinha, só tem o pessoal de bons antecedentes, só tem membro, sócio, sócio do livro, que você está com a mensalidade em dia. Depois, ninguém gostou de votar por uma pessoa, e disse assim, ah, eu vou fazer uma gorra contra o seu povo, porque o meu corpo é melhor que o seu. Então, o paraíso é o mais complicado. Ninguém vai fazer uma gorra contra o outro povo, porque quem tem o inferno, quer ir para o seu paraíso. Então, se nós nos devíamos transformar na ideia do paraíso, na ideia de polhonto, da abertura, Travaçou um grande passo, e é isso que estendido com o papá de Deus. Obrigado. É o jornalista Paulo Moreno da parte, ele tem durado que tudo bem, o Paulo está falando de Dave Boye. Dave Boye, pois é, Newton. Dave Boye que está de volta, depois de oito anos fora do circuito. E Dave Boye que foi bem o cardíaco, o dormiu fora, ficou desapareceu, todo mundo achou que ele não ia voltar mais, foi isso agora. Em Vaneiro, no dia 8 de setembro, os quinze dias das minhas estarem onde a maior tonelaria E agora em março, não só esse disco aqui, The Next Day, novo disco da carreira do David Bowie. E aqui, vocês estão notando que por baixo desse logotipo maluco aqui, tem a capa do disco Heroes, que é o disco de 1967 do David Bowie, e a linguística, aqui, o nome do Heroes, mas deixa o David Bowie e acrescenta o The Next Day. Ah, cabe para entender, esse disco está exatamente nisso. Nesse período, entre 1976 e 1979, 80, o David Bowie foi morar na Alemanha, em Berlim, e lá ele gravou quatro discos muito interessantes dentro da sua carreira, os discos Low, Heroes, Roger e os Kelly Monsters. Disco doido, ele brincava muito com tibres de guitarra, de teclado, que sujava um pouco aquela música pop que ele vinha fazendo, desde o começo da década de 80. Então, The Next Day resgata um pouco esse, esse, essa timbre de mais diferenciada, guitarras, a gente está ouvindo aí, ao fundo, The Next Day, a faixa de teatro no disco, guitarras diferenciadas, cibres muito estranhos. O David Bowie faz um disco básico de guitarras, plástica, bateria, corras muito claras, e, nesse entanto, com alguns textos flores varífilos, bem diferentes, cada um dos textos tenor, o sacos alto é mais relógico, o sacos parecido, o som mais grave, por isso mesmo, mais bastante. E o disco é muito interessante, várias vezes, um disco que alterna baladas com roques mais transcendentes, e sempre com essa preocupação de timbres diferenciadas, mas gritadas, e os violões desteruados, o bom, a cada interpretação modifica a sua voz também. Então, ele experimenta bastante, vale até não conferir, eu não sei, por isso que não, eu tenho uma outra novidade aqui na sua mão, que é uma outra novidade na minha mão, eu disse que chegou semana passada, já toquei no Sessão Diaz, na sexta-feira, e to aqui encomendando que é um disco maravilhoso, o disco da banda gaúcha, Punt Alistair, o volume 3, o terceiro disco desta banda, que é uma banda de música instrumental com, como o nome diz, né, com base no funk, aquele funk americano da década de 70, e aqui, está agonizado aqui, ó, o dub хозяe doistry, o George Rodríguez, o Eddie Sieppe, o Chico Pastel, o Evan Van Velasky, o Clávio Santos, o Castexanta, o Bernardo Bosque, o Cristiano Donut cloud use, e entra só aqui em uma fase, esta música instrumental muito campeada, muito dancente, com a participação da Brothers Orquestra da Big Bang aqui na cidade, tem participação dos ouvintes do trompete, do rockino, do trombone, do dia que se ouviram no vibratone e uma novidade no som da pancálise. Eles acrescentam outros tons, tem uma faixa que é chamada Forna de Mister, que é uma bossa nova, estilo João Lantanato Marcos Valle, instrumental muito bacana e é aquele tipo de disco que tu coloca pra tocar em casa e ó, arrega o sofá, arrega a pancálise e pra dançar do começo ao fim. Disco da pancálise, eles vão fazer todo o lançamento e filme no que a pancálise não dá pra atender. Super banda, super disco da pancálise, incrível. Olha, essa semana temos que tocar também lá no Estudoclipo, nos 10, amanhã, sexta-feira do Arrigo Barnabé no piano em voz de Vânia Bastos, desigatando lá no final da década de 70, começo de anos 80. Clara Crocodilo, aquele clássico de estrela do Arrigo Barnabé, onde ele contava a história daquele monstro que saiu de Vibô, que ia assolar na cidade de São Paulo e a atolora a cidade de São Paulo, pois o Arrigo Barnabé e a Vânia Bastos vêm pra fazer uma bestão pocket, pediando em voz desse disco maravilhoso, o Vânia Pernambé, amanhã, e sexta-feira, nove da noite, na Mística de Pernambé e amanhã, eles vão estar aqui, né? Aqui a gente está caindo. A Mística de Pernambé e a Vânia Bastos vêm pra fazer uma bestão pocket, pediando em voz desse disco maravilhoso, o Vânia Pernambé e a Vânia Pernambé e a Vânia Pernambé. A Mística de Pernambé e a Vânia Pernambé e a Vânia Pernambé e a Vânia Pernambé e o Gismont, a partir da década de 70, gravou inúmeros discos pra esse ser. A gente vai ouvir alguns deles. Dança das Tebestas, Sol do Meio Dia, Polo e um disco gravado na época, não sei se em 1909, mas que só foi registrado agora, chamado Carta de Amor, um disco de trio do Edgivert Gismont com o saxofonista Ian Carbarocchi e com o bastista Charlie Hayden. Obrigado, Paulo Baleira. Quanto é que vem, eu estou de volta, aqui, na Estação Contoura. É isso aí. Os primeiros dois dias, das oito até a segunda noite. No próximo bloco, tem um bate-papo com o Vincene Franklin, ela que é diretor da Escola de Música da Róspera. Tem também uma reportagem sobre a exposição que reúne obras de artistas como Daniel Wilson e Antônio Augusto Boiânia, a abertura do projeto Teatro, Pesquisa e Extensão da URSS. O encontro de dois artistas de relações de terreno com uma comunidade maçã, que tem uma exposição encantada na Casa de Cultura Maricentão. O treino anual do Instituto Estadual de Artes Visuais está provocamando que as posições que estão ao encontro de dois artistas que há muito tempo estão unidos pela afinidade artística. Mas, por exemplo, a exposição do Colômbio Nunes, o Jário Líder e o Antônio Augusto Boiânia, que vivem no mesmo espaço por quadras feitas em confissões que vale de propriedade. São o Jário Líder e o Antônio Augusto Boiânia e o Antônio Augusto Boiânia. São o Jário Líder. a gente escolheu que a gente vai fazer um trabalho com minhas circulares. Então, daí eu procurei um suporte para poder construir esse trabalho bem circular. O Antônio usa o material mais um bruto, ele não se preocupa em latidar nada. Ele faz o seu desenho com o material exatamente como o natural, não é? Eu trabalho alguma coisa, alguns eu trabalho mais, eu vou tirar a plástica, mas eu tenho um bebê desse natural também. A montagem seria que se perceba o contraste dos artistas. A gente trabalha mais dois, né? Um, no plano de desenvolvimento na área, no desenvolvimento na área. Então, eu tenho que dizer que está aqui no papel como no espaço, né? Então, eu tenho uma matrota muito... Um, eu tenho uma matrota na área. Um, eu vou pintar pra essas muitas pessoas. Um, eu vou pintar pra deixar eles. Um, eu vou pintar pra fazer, mas eu vou pintar pra fazer isso. Um, eu vou pôr para ficar a pessoa. Um, eu vou pintar pra ser prático. acontecem durante todas as quartas de abril, com entrada francesa. A Béas Lehmanns, israelãs do departamento de arte da Mãe Anticana da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mostram as suas predestões artísticas para o público que não se restringem aos colégios entre todos os dois, e tudo o que a gente tem. Ele é uma boa história que está mostrando o mundo, que o aluno que atua, dirige, ele está, ele experimenta da temporada, ele é mental, ele é muito bom com o público, explorando aqui. E o aluno que participa da equipe, ele é gestor, ele trabalha com os orientamentos da Mãe Anticana, ele tem aquela produção. O projeto de teatro, pesquisa e expansão do teatro, quando encontram a instante resgatar, como faça os quatro tramas, arduas e vejo em porto forte, que apresentam a Universidade da Comunidade, oferecendo espetáculos gratuitos. para cada dia, que tem um público experiente, tem um público que não conhece, que não acabei no clube. Os valores, os funcionários, os professores, alunos, ou de fora, e muitas escolas estão que podem entender. O projeto também não faz causa de forma, que não é um projeto de escola, 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 que não é um programa de escola, que não é um programa de escola. Então, isso aí dá uma menina, não é uma menina. Não só ele se construiu a forma, mas o diretor, não é? Porque é isso que eu faço aquele que me ocorre, que toma forma. A primeira montagem, de 2013, vai ser exibida nas quartas-feiras do abril, tem um texto de gramaturgia e telefone, o Enredo acontece dentre quatro paredes, entre um jovem casal, que conversa em tantos pobres e as pobres. Eu já tenho esse texto, e eu acho que a gente desafia a dor, assim, porque ele é muito mírico. Ele catar só as barreiras do teatro, e um espiral é ético também. Então, não é isso que a gente desafia a dor, muitas vezes. Essa clausura, ela causou um pouco diferente. Ela é mais uma clausura que eles acabam criando para eles mesmos, do que uma clausura física, para que ele entenda. Eles também tinham uma relação, e os dois já sabem que é impossível de continuar, mas os dois ainda tentam chegar, eles têm algum ponto que esse jogo, e que ele particularmente, ele sai para o mundo, ele vê muitas coisas, ele vai até as coisas, ele se droga, o que não necessariamente também é um jeito de viver. Talvez também seja uma outra maneira de fuga, que ele também tenha. Tanto que ele sempre volta ao comportamento, e a gente está sendo um grande perigo longe. E ela especifica ali, não sai, não sei o que as pessoas verem para procurar. o que as pessoas verem para procurar. Tem vários desafios. O desafio é, de fazer um texto para as famílias, que fazemos a proposta, que não faz isso que vai perceber, porque eu desmultio, porque o público está em volta da gente o tempo todo. Então, tem que fazer, que o público não está ali, não está aqui na verdade da saúde, assim. E também, o desafio da minha, porque eu não sou da faculdade, eu não nunca tive formação, não de faculdade, eu tenho que fazer dois anos tempo atrás, eu não tenho que ser investido antes. Então, foi muito legal, trabalhar com pessoas, mas não desprofiou. Para aguardar as questões, com escolas, escolas de contatos, com 0.1, com 0.3, 0.1, ou 8.4, 22, 23, E outra ótima notícia para nós, nós também estamos. nós também estamos. A Escola de Mães Pedal, está de alto, e volto a aparecer, há umas perguntas para a comunidade, e quem está seguindo a ver essa escola, que estava inativa, dos educadores, é a educadora médical e do imponente. Estaria que tudo bem? como é que a comunidade está acedendo, então, a revetura da escola, depois de um pouco de tempo inativa? A partir da claro, estou ali porque a gente tem mais coisas, uma das mesmas pessoas que já estão começando a acontecer, é muito grande e ruim. E eu, depois, me disse, o que é que você escreveu? Como é que você escreveu naquela época? Como é que você escreveu em que eu estou participando das pessoas, compartilhe para o que eu estou falando? Com a oportunidade da sociedade, por um ponto de vista, porque você escreveu em que você escreveu em que você está participando de hoje, e você não está falando em inglês. Então, eu vou levar a ser que ela está aqui, para que ele tenha um período de inspecção e eu acho que para a comunidade de universidade. Se a gente quer uma ideia de como é que eles chamam a escola a partir de agora, primeiro, um período de inspecção, por isso? Sim, eles chamam de agora a período de inspecção, que é um período de inspecção, após o estado de universidade. E depois que querem participar, daí ele se inscreveu? Tem que se inscrever. Não os interessados em um período de inspecção, mas também de cada um período de inspecção de uma escola que está na terra, que é algo invalidado, como que eles ficam no edifico, e a gente abre a que as pessoas que as pessoas que existem serviço. Depois? Então, o maior período de inspecção é um período de inspecção, que é o maior período de inspecção. E isso para que ele tenha um período de inspecção, então vai ter uma pera em um período de inspecção. Que é o período de inspecção, que é por exemplo, pois eles são muito mais inspecção, e esses recursos, para o mundo que não é muito vivo nesse sistema novo e até vai ser visto o maior nível de estética que está na descrição do vídeo da PQ. Peste para o PODEM para este PAN? PODEM para este PAN. PODEM para este PAN. PODEM para este PAN. Estão aqui para este PAN. Está aqui para este PAN. É uma pergunta que está aqui em São Paulo. É uma pergunta que está aqui em São Paulo, porque toda a população do Estadista da Pintura da PAN pode ser informada em Lisboa. E tem uma pergunta muito bacana que você estava contando, que o número dos professores da escola já foram alunos da escola. Isso. Eu tive uma grande questão da empresa, que hoje aqui no Hospital, tiveram as três questões de reformas, transformações desde a escola de hospital, desde que eu sou daquela escola de Hospital e hoje aqui no Hospital. E nós, nesse processo de universidade da 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 Universidade para participar entre as pessoas e aí gente encontra esses três alunos da nossa, ou ex-acon화를 para a nossa, experimentar um pouco положido de ver, ser os professores de nossa escola de estado, individualizar sobre-fundamento? e é muito bacana ver esses valores revestindo o serviço familiar do caos do chapéu. E eu acredito que, na realidade da música, isso também acontece. Quer dizer, além de que os clientes gostam de expor, como se expor ou perform, além de que os clientes, eles também começam a discutir sobre o que estão fazendo, como estão fazendo, o que estão fazendo. É uma coisa. A gente pode fazer tudo o processo de educação e, principalmente, o que tem o que é 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 o que é. A gente pode fazer tudo isso, mas a gente pode fazer tudo isso. E ela só pensa que não tem formas de ter uma melhor modalidade da existência, e, desde que tem um processo de precisidade de definir o que é o que é, e as nossas características de controle, pois a própria civilidade artística, é a mais comum da língua, e a mais especialização, e a mais especialização do processo de controle. Outra questão, a nossa claridade é a questão de instrumentos, né? Isso, isso é muito importante para os jovens, é muito importante para a culpa de nós, que eles se realizem todas, porque nós vamos abrir as portas, nós temos de mim e de instrumentos para que os alunos possam estudar durante as aulas. e a partir da parte de tudo isso é claro que nós vamos analisar que enfermás, nem-se preciso ler os estudos de proteção em umaheeça de proteção negativa. Então, lirem-se de contribuição em combinação pessoais de granulismo, não esqueesta de que os subjetivos de proteção de proteção negativa, que tem os supervisedes de 20,000 gidHHS, tudo isso é umaedeção da oposta de cobras locais que é dadeção de SOFA. Verinho, biólogo, relação Similar this contrast soό, que é que pode organizar o odoramento rediretico, trompete, trompa, clima e, portanto, vocês esqueciam, mas é uma tradição sefórica, não é? Doas coisas. Doas coisas. Ou seja, a fundação da fórmula se transformar 24 de outubro, 8 de fórmula de 1850, espalha pelos anos 60. Legal o meu entendo. Obrigada pela sua participação e prescrição potente. Peço que a gente está respondendo o desafio. Então, é, essa é a oportunidade de divulgar a divulgação da fórmula da fórmula. Diz que o senhor está entusão, que fazer qual a sua é a escolar dinâmica do quinto dia a dia 5, para a gente sabe, que aí você vem do o processo da orquesta. Com regência do maior de fechamento de flores, eles se transformaram com aorqueça da Lula, a obra contém para o ano 2013, quanto à água 10 no ar, ele tem domínios clássicos. Projetos que ocorrem a 10 hônimo, as instituições da produridade civil, terão programas com obras que vão ver o tipo popular, reunindo compositores de diferentes períodos e estudos, como Stuber, Sabuero Bardem e Banda Littas. A gente pensa disso. Nós encerramos o programa de hoje. Tchau e até a próxima. Tchau. Tchau.